Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva e a gente começa o programa da UTI falando sobre prevenção e também informação. O mês de julho, mais especificamente dia 27, é comemorado o dia nacional de combate também de prevenção ao câncer de cabeça e de pescoço. Inclusive o tema foi debatido na Assembleia Legislativa e a gente conversa com a representante aqui de Chapecoque, que esteve lá, que é a Luciara Jacobo, que é fonoaudióloga. Luciara, primeiramente, qual que é a importância desse mês julho verde para essa conscientização? Tudo bem, Priscila. Então, assim, é um mês destinado, então, à conscientização da importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Como a gente tem o outubro rosa, o novembro azul, então agora a gente tem o julho verde. A gente precisa polinizar isso aí no Brasil inteiro, essa campanha, porque o câncer de cabeça e pescoço, ele existe e é muito pouco divulgado. Então, a gente está num trabalho nacional, junto com a CBG, que é a Associação de Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, esse ano a gente conseguiu estar no Brasil inteiro, divulgando, com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, como outros apoiadores também, que a gente tem o folder esse ano. Então, esse material, ele está no Brasil inteiro. Então, as fonoaudiólogas, os médicos estão tentando cada vez mais que a população conheça e tenha acesso a essas informações. Então, o mês de julho serve para isso, mas não é só no mês de julho. A gente tem que continuar o ano inteiro, né, divulgando. Então, esse é o mês de atenção à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Mas, todo ano, a gente tem que estar cuidando. Agora, Luciara, os dados assustam e a gente sabe que o cigarro, infelizmente, está cada vez mais presente até no público mais jovem. Os dados preocupam? Como é que funciona isso? Sim, é bem preocupante, porque, há um tempo atrás, essa doença era exclusiva dos homens. Porque quem bebia mais, quem fumava mais, eram os homens. E, há alguns anos, essa estatística vem mudando. Está aparecendo esse tipo de câncer mais em mulheres e jovens. Então, o cigarro associado à bebida alcoólica são os vilões dessa história toda. Mas, o grande crescimento desse tipo de câncer nos jovens, muitas vezes, está relacionado ao vírus HPV. Então, a galera tem que ficar atenta aí, que ele é um dos causadores também do câncer de cabeça e pescoço. E, se cuidar, se prevenir. Agora, Luciara, esse debate que foi feito, essa audiência na Assembleia, ela ajuda a popularizar e também disseminar mais essa questão de prevenção, essa questão de atenção que as pessoas precisam ter para isso? Ajuda muito, porque eu e a vice-presidente da CBG fomos duas vezes já na Câmara dos Deputados para estar falando sobre esse assunto. A vice-presidente, ela é uma laringe ectomizada total, que tirou a laringe com 40 anos. Ela utiliza, então, uma laringe eletrônica, que é o aparelhinho aquele para falar. E, quando ela iniciou a fala dela lá no plenário da Câmara, todos ficaram impressionados. Então, isso foi um grande avanço para essa população, para esses pacientes, para essas pessoas que convivem com essa após a cirurgia, porque a gente nunca imaginava que um laringe ectomizado total estaria lá falando para aquela população. Ou que um fonoaudiólogo estaria lá também colocando as demandas que esses pacientes precisam. Então, a nossa luta, lá no plenário da Câmara, é conscientizar os deputados que essa população precisa de auxílio pelo SUS. Por quê? Porque a prótese que é colocada no laringe ectomizado total existe no SUS, só que a tabela está defasada. Essa prótese, ela não dura a vida inteira, ela tem que ser trocada. Então, a gente está buscando que esse valor de tabela seja melhorado, bem como a troca, o uso do filtro, que é um filtro que é colocado no estômago, que ajuda a reabilitação pulmonar. Por causa da respiração, não é mais feita pelo nariz, e sim pelo estômago. Então, ele precisa ser filtrado e imedificado, porque esses pacientes têm muito problema de pulmão. E a gente pediu também que a laringe eletrônica fosse colocada no SUS. Porque esses pacientes, muitas vezes, eles saem da cirurgia, vão para fono e não têm dinheiro para comprar esses aparelhos. Então, eles ficam marginalizados, não são mais incluídos na sociedade, porque falta comunicação. Então, a nossa luta lá é para isso, para que a qualidade de vida dessas pessoas, principalmente o laringe ectomizado total, que precisa desses aparelhos para voltar a falar, que eles têm uma vida digna após a cirurgia. Agora, qual é a programação do Júlio Verde do Oceara? Falando também um pouquinho dos grandes guerreiros do Oeste, como é que está a programação para esse mês? Então, assim, agora no sábado de manhã, dia 15, a gente vai estar no calçadão, passando informações para quem quiser ir lá conhecer o trabalho, vamos estar divulgando, então, através dos folders da campanha, e vai estar lá para receber o pessoal, para dar uma orientação em relação a isso. No dia 27, então, numa quinta-feira, que é o dia nacional, então, de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, os grandes guerreiros do Oeste, que é o grupo de apoio aqui do Hospital Regional, a gente vai estar se reunindo, então, para fazer uma foto oficial, vamos ter outras atrações também, para estar, então, comemorando este dia. E no dia 11 de agosto, no Oceca Margo, no hospital lá em São Paulo, vai ter o primeiro encontro dos laranjectomizados totais. Então, a doutora Beth, a fonoaudióloga, está convidando todos os fonoaudiólogos e os grupos do Brasil para estarem participando desse dia, então, para a gente estar comemorando. Outra coisa em Brasília, que a gente já pediu também, é que seja destinado o 11 de agosto como o dia nacional do laranjectomizado total. Então, em São Paulo, já tem essa data, que já é comemorada, agora, no Rio Grande do Norte, eles conseguiram também. Então, a gente está tentando que isso vire uma coisa nacional, que esteja lá no calendário, dia nacional do laranjectomizado total. Assim, as pessoas vão começar a se conscientizar cada vez mais a respeito dessa situação. Tá certo, obrigada, Luciara. Parabéns pela iniciativa. E fica aí a dica para você que está em casa. Seja também um propagador do Júlio Verde de conscientização. E fica aí a dica para você que está em casa. E fica aí a dica para você que está em casa. E fica aí a dica para você que está em casa.